Aí ele disse assim, quem é tu para me tirar de dentro do estádio? Tu com aquela palavra, né? 1 a 0. Mas aí eu sempre, por meu santo, você me ajudou, empatou o palmeirense 1 a 1. Beleza. Só que nesses 4 minutos, deu 13 funções. Salve, salve moçada do esporte aqui, tempo todo, na Casa da Terra Vermelha, em mais uma entrevista. Hoje uma figura para lá de especial, fiz um cálculo rápido, conheço esse bruxo há mais de 35, quem sabe 40 anos. E é também um dos motivos que me faz convidá-lo. Ele atuou e segue atuando em vários segmentos ligados ao esporte, especialmente ao futebol. E por isso está aqui, para que possamos conversar com o João Carlos dos Santos. Ex-árbitro, ex-atleta profissional, ex-atleta do amador, treinador, dirigente no futsal. E hoje colega também de rádio, porque faz comentários, analisa a atuação dos seus ex-colegas. Muito obrigado por aceitar o convite, João. Futebol, o esporte na tua vida, desde quando? Olha, Luiz, boa tarde, primeiramente, obrigado por ter me dado essa oportunidade, você sabe que é recíproca a nossa amizade. E o futebol, Luiz, me criei na Baixada. Morava perto ali, João? Ao lado do campo, só atravessava o 21 de abril, para quem conhece, está 19 de outubro, eu me criei ali. É onde mora a mãe hoje? Exatamente. Minha mãe mora ali, ela está com 94 anos, ela mora ali há 60 anos. Eu completo segunda-feira 60. Então, 60 anos, eu me criei, tive muito tempo fora. Então, eu me vi dentro de São Luiz, a vida toda. Bom, atravessava a rua e ali era o ponto de encontro da gurizada. Toda a gurizada, antigamente, em São Luiz estava fechada. Na hora que depois, quando voltou, a gente jogava a bola no campo ali, tinha o falecido prego, a gente conhece, que cuidava o campo. Então, nós jogávamos futebol ali praticamente todas as tardes. Então, a gente se reunia, tinha os campinhos, antigamente, de futebol, jogava ali. Mas o São Luiz era profissional voltando, a gente se criou, joga os jogadores ali. Nos anos 70, aquilo acompanhou tudo, jogou tudo, 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 tudo. Porque a parte da escola, depois voltava, a gente estava ali, se criei com os jogadores profissionais da época. Então, a gente ficava ali, era uma felicidade ver um jogador profissional, que hoje é mais difícil. Hoje, tu não dá bola no jogador profissional, tu vinha na rua, antigamente, tu ficava deslumbrado por ver um jogador de futebol. Então, a gente se criou ali, indo no mercado para eles, buscando as coisas. Isso aí era uma felicidade, concentrar, porque antigamente, o jogador concentrava no estádio. Hoje, tem a facilidade, que bom, que estão em hotéis. Então, antigamente, morava no campo e concentrava ali. Então, eles não podiam sair. Então, a gente pegava, ah, Joãozinho, pega um negócio para mim, parceira, moedinha. Então, a minha vida foi dentro disso aí, no futebol. João, só para não deixar passar a concentração, não era onde até pouco tempo foi? Olha, Luiz. No mesmo ali, abaixo do pavilhão? Abaixo do pavilhão. O mesmo lugar ali, claro, com remunerações que teve, mas sempre foi ali. O refeitório, que é onde eu tenho o meu lavo a carne, ali era o refeitório. Do outro lado da rua? Do outro lado da rua ali. Tinha, na época, o seu Panambi e a dona Maria, que faziam as refeições ali. O jogador atravessava, fazia a refeição do lado da rua. E depois o falecido Perondi doou para o São Luiz, que esse terreno, que eu tenho o meu lavo a cara, tem a oficina do lado ali do Moacir. Ali, ali era tudo do São Luiz. Então, aí tinha no lado também, que até esses dias o filho do falecido Perondi perguntou onde é que era antigamente o seu mural, a cerveja preta. Era ali onde eu tinha a minha quadra de sintético. Bem na frente do portão da 24 de fevereiro. Então, antigamente, eu jogava muito Dois Toques, cerveja preta, que eu tinha jogador na época. Dois Toques era o coletivo, era o finaleiro. Hoje a gente faz um diferente, né, Luiz? A Correia no Dia. Sim. Então, era ali. Antes do coletivo, eram Dois Toques. Dois Toques. E quem ganhava? É, eles faziam a cerveja preta natural. Então, isso era de praxe, atravessava ali. Então, tinha ali, mas a concentração era no mesmo lugar ali. No estádio, abaixo das cadeias. Abaixo das cadeias. Isso aí, tu deve te acompanhar também, nos anos 70, nos anos 90, quando o São Luiz esteve no auge, a concentração era ali. Se o único que eles fizeram, eles fizeram um muro, fecharam e fizeram outro feitório ao lado. Mas sempre foi ali. O que mudou muito foi o vestiário, né? Eu lembro daquele antigo vestiário, ainda dos anos 80, que foi quando eu, pela primeira vez, tive acesso. Isso foi bem remodelado. Mas era ali onde é o atual. Olha, Luiz, não. Ele não chegou ali. Antes ele era... Tinha um outro lugar antes. Tinha, né? Que era os visitantes lá. Ele começou ali, mas ficou pouco tempo. Lá dos visitantes tinha a casa do zelador, que era dentro do estádio. Morava o zelador no estádio. Ali tinha uma casa. Bem ali, ao lado, que fica a brigada ali, tinha uma casa ali que morava o zelador. E o vestiário foi ao lado, era de madeira. Depois, quando construído, aí ele veio para cá. Mas, analisando, sempre foi ali, depois, era modelando. Tinha o antigo túnel, que nós tínhamos de piscina, agorizada. No verão, ele tinha uma vertente ali, que foi eliminada. Então, no verão, a gente costumava tomar banho ali, aproveitar, bater uma bolinha. Ela represava já desde aquela época, João. Sim, ela represava, deu água pela cintura. Então, a gente tentava, era a festa. Antigamente, hoje em dia, a piscina é facilidade, todo mundo tem. Mas, antigamente, nós íamos ali, era uma festa tomar banho ali. Então, era um túnel. Na escada do túnel, ali na Hades. Ela vinha até perto da escada, na época. Antigamente, era difícil ter a bomba para tirar. Hoje, tirava o seguido, mas essa vertente sempre teve. Então, era uma festa no verão, precisava tomar banho ali. Que bacana. Olha só o que tem de histórias, João. Os jogadores vinham de fora do estado também? Ou eram gaúchos? Eram de cidades vizinhas, esses dos anos 70? Olha, Luiz, a maioria era do estado. A maioria vinha de Pelotas, vinha de Cruz Alta, de Santo Anjo, de Passo Fundo. Mas, a maioria, poucos vinham de fora. Eu me lembro, se não me engano, o Ney Collin, um zagueiro que veio de Santa Catarina. Mas, a maioria era da região, de toda Passo Fundo, tinha muitos jogadores. Pelotas também tinha bastante que vinha para cá. Porto Alegre, jogador na época que vinha de Porto Alegre, do Cruzeiro de Porto Alegre, era rei. Nossa, chegava em Juiz, nossa, era jogador, tipo, tinha mais moral que o jogador do Plenal. Mas, se jogou no Cruzeiro de Porto Alegre, estava no São Luiz de Juiz. Então, essa época era assim. Mas, hoje, tem todo o Brasil, tem a facilidade, mas, praticamente, eram jogadores da região, com alguns de Juiz. Por causa do Lorival, que tinha uns zagueiros que não saiu de Juiz por não querer, porque tinha condições de jogar e que foi anos e foi anos e trocava a direção, trocava o treinador. Ele sempre titular. Se criou em Juiz e ficou a vida toda em Juiz. Sim, bacana. João, se fosse fazer uma seleção daquela época, quem tu incluiria? Do goleiro ao antigo ponta-esquerda? Olha, Luiz, assim, dos goleiros que eu vi, para mim, Jair, né? Era um mulato, se a gente fosse uma sarará, né? Só que ele não foi muito longe por o tamanho. Hoje em dia, goleiro tem que ter tamanho. Você foi goleiro, sabe. Um goleiro pequeno, eu sempre digo, chama gol, né? Outro é muito bom, chama gol. E, para mim, lateral direito, para mim, foi Nico. Nico Arsmo. É, um grande lateral, tinha facilidade também, que hoje, estando bastante a poucos, que se consegue fazer com o que ele faz, fazia colocar o lateral dentro de um escanteiro. A lateral dele era um escanteio, colocava dentro da área. Cobrava com tanto, tinha força nos braços, né? Força, força nos braços, facilidade. Então, passando do meio campo, o lateral, os atacantes para a área, que o Nico colocaria dentro da área. Quarto zagueiro, o zagueiro central, o Lourival. É o melhor que tu viu, João? Dos que eu vi jogar, para mim, foi o melhor. E o outro quarto zagueiro, passou bastante, né? Vi o Mar, passou Tomé, passou assim. Para mim, foi o Ney Collier, jogador clássico, né? Alto, jogava muito bem, tranquilo, né? Para mim, lateral esquerdo foi Domingos. Para mim, foi um dos melhores que teve. Clássico, jogou tranquilo, jogou no Grêmio, né? Meio do Grêmio, São Luís. Volante, para mim, Vade. O Vade. Meia-direita, que antigamente chamava direita, hoje estava jogador, né? Carioca, jogador muito habilidoso, né? Vade e Carioca, que por sinal, jogaram juntos. Jogaram juntos. E eu vou incluir um dos anos 90 agora, né? Para mim, assim, que para mim, tu nos fala, jogou em vários times. Para mim, Betinho. Sim. Outro vizinho da Baixão. Outro vizinho. Se criou, na geral, para mim, um 10, goleador. Tem jogador, jogava em casa. Betinho era macho, jogava fora em casa. Nós mexíamos com ele, agora nós temos o nosso grupo. Dizia assim, mas em Santa Rosa não é fácil jogar. Ele ia lá e... Certo. Belhava de conta, né? Ponta direita, para mim, Raul. Raul. É, Dani, centroavante. Era ponta direita, né? Sim. O pai dele, inclusive, foi roupeiro do São Luís. Quando eu vim para cá, trouxe o pai dele junto. Puxa. É, ficou aí. E centroavante, para mim, Maurinho. 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 O melhor que teve para mim aqui foi o Maurinho. Ponto esquerdo da minha seleção seria Ney. Um moreninho de Porto Alegre, também vindo do Cruzeiro de Porto Alegre. Ligeiro, habilidoso. Essa, para mim, seria a minha seleção. Desculpa se deixei algum fora, mas para mim é a seleção minha. Sim, sim. Não poderia deixar de deixar também nesses novos, né? Negrini, bom jogador. Paulo Gaúcho. Tem época diferente. Sim. O João Gilberto. João Gilberto. Destro. Não trocaria muito entre João Gilberto e Betinho. Sim, sim. Muito bom. Por isso. É só assim para a gente ter uma ideia desse convívio que tu tem. João Gilberto, muito bem, né? Aí nós teríamos infinitos jogadores que passaram ali, né? Kiko, que é de juiz, natural, lá, esse que é muito bom, né? Daí, sim, tu tem, né? Sim, sim. Polar, tu tem, né? Aí tu vai passando. João, então vinha você ali pelo lado do pavilhão, o Betinho pelo lado da Geralde, a mãe dele ainda mora, do outro lado da rua ali do camelódromo. E o Betinho tinha facilidade. Antigamente era baixo, ele só pulava um muro, né? Se eu chegava às cinco horas, o Betinho saltava. Já estava lá. Já estava lá brincando todas as tardes jogando bola. Nós jogávamos na época, a bola era difícil, né? Então a gente conseguia alguma bola, conseguia que o pessoal dava, porque o poder aquisitivo era muito pouco, né? Isso aí, naquela época, ninguém tinha chuteira. Sim. Então, um pé descalço, uma jogada. Bola emprestada pelo clube. É, às vezes conseguia, né? Dizia, ó, nós vamos bater uma bola na tardezinha, que eu não tinha, batia uma bola. Gostava muito de jogar com a batida. Quem é dos anos antigos sabe o que é batida, né? Sabe, é mesmo. É, então a gente batia, né? Então ficava aí. Então a gente, no final da tarde, às vezes fazia. Às vezes dava onze, exatamente. Nós gostávamos muito que os jogadores ficavam olhando aí, assim, ah, que ele vai dar bom, jogador bom. Então te motivava, né? Aí eles ficavam dando uma conferida. Porque geralmente não saía, ficava na arquibancada, lá sentado, né? Tomou chivarão, fazia refeição um pouco, saía. Depois do treino deles, era a vez ainda de vocês. Nós batíamos uma bola, nós batíamos uma bola ali, com certeza, tranquilo. Onde é que entra o Dunga nessa história aí, como amizade de infância, João? O Dunga foi bem, assim, relativo. O Dunga, a gente, nós não nos criamos juntos. O Dunga morava no outro lado da cidade, né? Então, quando a gente começou a jogar ali futebol, o Dunga apareceu, né? Ele apareceu ali, bateu bola. Nós tínhamos o meu afiliado, que é o Ijuí, o lateral direito, né? Então, começamos o bateu bola. O Dunga veio, o Dunga era meio ali, meio quieto. Ele fez uma amizade muito grande. Eu, Ijuí e Dunga. Aí, quando o Ijuí foi para o Internacional, a amizade aumentou mais ainda. Aí, eu fui, na época, também, fui jogar na academia jovem. E o Dunga morava na frente da casa do Caio. Bem na frente. Então, a gente tem amizade. Na época, o Dunga estava no Ouro Verde. Então, tinha aquela dificuldade. O Dunga já jogava na academia. Se criou aqui, né? Que tinha no Amador, né? Então, a gente fez uma amizade muito grande. O falecido pai dele é Deus seu, Dona Maria. Então, a gente fez um círculo de amizade muito grande. Então, quando o Dunga saiu do Ijuí, a amizade continuou. Até ficou maior. Então, no final de ano, nós passávamos ali em casa. E a vilhada, nós íamos na casa do falecido Valdiragueiro. Nós fazíamos o Rodígio. Vinha o Ijuí para contar as histórias dele. Já no íntaro, o Dunga também. E daí, nós passávamos lá em casa meia-noite. Geralmente, daí, nós saíamos dali. Na época, parece as coisas passadas. O único que tinha carro era eu. Na época, já. Tinha um Fucca 73. Então, nós juntávamos e passávamos no Ijuí. Passávamos na casa dele. Porque o Ijuí morava lá da minha casa, né? Na segunda casa, eu morava ali. Se criou ali. Nós íamos para o falecido Valdiragueiro. Vínhamos também, depois, na avó do Dunga. A mãe da Maria, que morava ali, perto do antigo Saib. Nós passávamos ali. Aí, depois, com o tempo, a gente saía. A gente gostava muito também de ir na praça. Tinha o quiosque da Praça da República, ali que tinha música ao vivo. Aí, chegava ali, a felicidade era assim, ah, tá o pessoal do Internacional, tá do Juventude. Essa época eu estava no Juventude Caxias. Eu tive uma temporada na base lá. Certo. Levado para o Castilho, que me levou para lá, que foi jogador de São Luís. Uma pessoa importante na minha pouca casa de futebol, mas me ajudou muito. Então, a gente ficava faceiro. Chegava lá, o pessoal, ah, o pessoal, o que está jogando ali, né? Tinha o Zico, que estava na época também falecido. É muito falecido na época, mas é um joropeiro que saiu de Juí. Pô, grande Zico. Que foi um cara que, eu sempre digo assim, ele viajou o mundo, ele teve as fases melhores de juventude. Ele teve, foi campeão da... Todos juntos, juventude. O Armalat, aquilo. Descursionou com a Europa, com juventude, então, pessoas, né? Foi cedo. E que continuou sendo o mesmo sempre, né? Nunca mudou, né? Cada vez que... O dia se mascarar um pouco, assim como o Ijuí, o próprio Dunga, né? Também não, não. Quem convive daí, né, com a família, vê que não tem nada de astro, né, João? É, às vezes eu falo assim, às vezes eu digo assim, sou meio suspeito a falar, às vezes as pessoas falando coisa errada do Dunga, né? Eu vou lá e falo o contrário, né? Hoje até no seu comentário, tu falou que... Bah, o cara não tá bem financeiramente, mas ele ajuda muito a família. Ah, no rádio. Os jogadores ajudam muito a família. Então, assim, muitas pessoas acham que como o Dunga subiu, o merço dele, um dia eu tô num lugar que o cara tá assim, é, fulano jogava mais que o Dunga, eu digo, concordo. Eu disse assim, ó, só pra te enganar, tu pode enganar em juízo. Tu é Porto, Luiz, não é na vida enganar, mas tu enganar o mundo, tu não engana. Tu chegar a duas Copas do Mundo, tu não engana o mundo. A imprensa no centro do país do jeito que é, tu não tem que chegar lá. Não gostavam dele, mas ele provou, ele levantou a taça do mundo. Então, ele foi um jogador. Onde ele jogou, ele foi titular. Sim. Então, tem coisas que tu fica, né? E suportou coisas assim, muito difíceis. Muito difíceis na vida, coisas da vida familiar deles, né? Que isso aí a gente não vai nem comentar, mas passou, superou. Isso aí. Superou, pessoal pessoal também, que em juízo nunca ajudou. Quando o Dunga, o Dunga, a minha mãe trabalhou na Instituto Menores, a primeira padaria que foi doada, Instituto Menores, foi doada pelo Dunga. Isso aí poucas pessoas sabem. Quem foi montar lá foi o Leal da padaria Leal. Montou lá, ele levou, o Dunga montou doada por ele. Então, as pessoas, né? De uma Kombi pra coisa. Pessoas falam coisas assim que ele ajuda, ele ajuda assim. Agora, ele não vai tirar dinheiro pra cima. Eu ia dizer, não tem grande obrigação também. Ele não tem obrigação de, ah, o fulano tá lá, vou ter que ir lá ajudar. O fulano tá lá, vou ter que ir lá, né? E tu tem as coisas assim, Luiz, as coisas muito assim. Há uns anos atrás, ele teve um sinistro, pegou o fulano na casa da minha mãe, queimou toda, né? Eu não liguei pra ele. Os caras, ah, ligam pro Dunga, eu não liguei. Eu digo, não, tudo bem, mas a gente fez uma, graças a Deus conseguimos. No terceiro dia, ele me ligou. O que que tá faltando? Eu estava mexendo. Eu digo, ah, o que tu puderes, ele disse assim, eu vejo o que tu precisar e manda pra minha mãe lá. Então, eu não precisei ligar pra ele. Uma coisa assim, né? Coisa assim que a gente tem. Ele poderia, ah, tu não ligar, coisa e tal, vai dar sinal. Coisa assim que eu sou bem suspeito a falar agora, esse dia agora recente, né? O pessoal fez essa polêmica, o negócio da estátua. Eu acho, isso aí o mínimo que Juiz pode fazer pra ele é dar uma estátua. Um cara que levantou, agora vem o pessoal de, vem de outras cidades, né? Onde é que tu tá? Eu tô na terra do Capitão Dunga, onde é que eu vou tirar uma foto? Vou lá na estátua dele. Cheguei em Cabo Frio, só pra falar, fui com o São Luís lá, cobrir São Luís de Cabo Friense, e tem uma estátua do Leandro, né? Que mora lá, né? Agora, é até uma pegação de pé bem difícil de compreender, né? Em relação a... Eu escuto assim que ele não fala de Juiz. O Mano fala toda hora que ele é de Venâncio. O Zagalo fala que ele é do Rio, o Parreira. Então, uns argumentos assim frágeis, né? Pra ser interrompado. Muito frágil, muito frágil, muito frágil mesmo, né? Ele tem as origens dele aqui. O pessoal fala muito porque ele não investiu em Juiz. Uma das coisas que eles falam, ele não tem bem investido aqui. Você não investiu em Juiz porque ele tem outros lugares pra investir, né? Mas quem tu vê o que ele fez aqui, eu acho que isso aí que tá dependente de quem projetou pra colocar a estátua dele, é uma bela, na opinião, né? Por chegar vendo em São Paulo, vou lá tirar uma foto, a cidade do Dunga não tem nada. Ninguém sabe, né? Quem sabe é quem sabe que o Dunga é de Juiz. Mas tem que ter. Tem que ter. E o Juiz, João? Também essa ligação próxima com o Dunga e outro cara que seguiu sendo o mesmo, né? Vestiu camisas importantes, jogou na Vila Belmiro. Gilberto Moacir Schubert. Moacir Schubert. Sou padrinho de casamento dele. Mesmo? Então, uma pessoa até agora, há uns dois meses atrás, teve aqui, tem os pais dele, a mãe dele é falecida, mora em Itaí, aqui, né? A gente fez lá um relembrando passado, né? Poxa vida. Então, uma pessoa que jogou no Fluminense, na época boa, né? O Santos, pra quem não sabe, quem indicou ele, o Santos foi o Dunga, né? Na época antiga, na antiga, a gente fez uma temporada boa. Uma pessoa, ele é... O Juiz é bem engraçado, ele não gostava muito de futebol. Ele era atleta, ele era atletismo. Ele foi campeão pelo C.A.P. em 100 metros rasos, tu vê? Aquele animal era de 100 metros rasos. Antigamente, nas Olimpíadas, a irmã dele foi campeã olímpica, acho que foi até no Equador, 200 metros. Então, eles tinham uma família de corredores, né? Pra te ter uma base, o Juiz não teve base no São Luís. Ele sai daqui direto internacional. Mas já com quase 20 anos. Não, ele pegou, ele chegou lá infanto-juvenil. Hoje em dia, seria infantil, infanto-juvenil. Infantil, infanto e juvenil. Essa era, né? Ele chegou infanto. Homero Cavaleiro era treinador na época, né? E ele tinha muita personalidade, como tem até hoje. Chegou lá do interior, ele teve que petear os caras pra lá e pra cá e coisa e tal. E tinha fulano, né? Isso sempre pesou muito. Muito. A gente voltou pra casa pra não suportar a personalidade, né? Isso ele, a gente sabe, quando o Dunga chegou lá também, ele disse, esse é meu afiliado. Esse aqui ninguém bota a mão, né? Tinha Tonho Gil, tinha Falcãozinho, que nós chamávamos na época que ia ser sucessor do Falcão. Tinha Romário, Anchieta, todos jogadores de pão, de nome, né? Então, eles não gostavam muito. Sabiam que vinha chegar ali, né? Mas ele, claro, o Dunga se ajudou muito também, né? Mas se tu não tivesse uma personalidade, você não ficaria, né? E o Gilberto sempre foi, foi muito correto, muito certo, sabe? Muito força física. Muito. Depois ele deu a habilidade. Mas isso aí, mérito dele. Uma pessoa 10, né? Uma pessoa tranquila. Ele teve... Porque ele ajudou muito as operações. Cirurgia, antigamente cirurgia de joelho. Hoje tu volta em poucos dias. Ele teve quatro, né? Entre ligamentos e minisco. Isso aí ajudou muito ele. Foi o que ele parar. É o que ele, inclusive, não está jogando nos veteranos do Inter por isso hoje, né? Moro em Porto Alegre. Moro em Porto Alegre. Ele era presidente comercial, né? Olha só. Tem os filhos dele, um filho dele, que é uma filha que mora na Austrália, é ginasta. Os Schubert são do atletismo, da ginástica. O outro filho dele é engenheiro mecânico na área da aviação, né? Jordano, casal, né? Que bacana. Então, a Bete, a esposa dele, também era do futebol. O irmão dela, nós chamá-lo na época de Fernando. Ele foi empresário, jogou futebol no Inter, jogou times, né? Ele foi o que tocou, o empresário do Juiz, que segurou a Rio do Juiz bastante, né? Um dos times que o Juiz jogou. O Fernando foi. Hoje também é falecido. Mas, assim, morava a esposa dele há bastante tempo, né? Bom, e a tua passagem pelo futebol profissional. Falou há pouco que o Castilho e São Luiz têm dica no Juventude. É, o Castilho, a gente fez uma amizade. Ele disse, sim, eu era garoto ali, né? Ele tinha a escolinha na época. Então, a escolinha vinha os professores de Cruz Alta. Tocava até. O São Luiz terceirizou a escolinha, praticamente. Então, tinha dois professores de Cruz Alta que vinha aqui. E tinha a mensalidade que era alta na época, para te pagar. Eu não tinha condições de pagar a mensalidade. Aí, quando começou a escolinha, o Castilho falou, porque tu não está treinando, João? Está dando a meneguinha? Não tem condições de pagar a mensalidade da escolinha. Aí, ele me disse assim, disse, não, vou falar com o professor comigo. Foi lá e descontava na folha. Desconta a mensalidade do João, desconta o que eu pago. Aí, excluí. Só que, antigamente, as escolinhas, assim, né, Luiz? Era o poder aquisitivo, sou bem sincero, é o poder aquisitivo. Fulano é filho do ciclano, ele vai jogar. Fico, não é preliminar, é jogar fulano, sabe? Então, funcionava assim. E, quando ele foi, ele aqui não tem uma passagem boa no São Luiz. Ele tem um monte de base. Ele disse que ele era meio pipoqueiro, que era a gíria da época, né? Isso aí, quando ele... Bom, ele saiu daqui e ele foi ao Brasil de Pelotas. Aí, no Brasil de Pelotas, ele foi para a Juventude. E, na Juventude, ele explodiu. Era a dupla Juventude, que é, Quita e Castilhos. É, Quita e Castilhos. E daí, ele me indicou. Eu fiquei dois, três anos na base da Juventude, né? Então, o mestre dele, ele que me levou para lá. Depois, daí, a gente daí deu uma rodada um pouco, né? Andei. Mas, assim, a oportunidade dele, né? Foi ele que me deu, e deu um empurrão no futebol. E já na lateral daí, João? Isso, na lateral. Tanto uma... Eu sempre digo assim, tanto a esquerda como a direita. Uma cia para a estrada para uma direita, né? Sim, mas jogou nas duas. Jogou nas duas, né? Bom, do Juventude, vamos fazer esse caminho. Os clubes por onde passou, João? O Juventude... Aí, eu fui a... Deixa eu ver, uma coisa disso que eu sou meio... A ideia, acho que é a idade que está pegando, né? O Juventude, eu fui para o Paraná, para o Neandro Francisco Beltrão. Joguei no Juventude Francisco Beltrão. Joguei em torno de um ano lá. Depois, eu vim do Neandro Francisco Beltrão. Nós fomos ao Paraná com o Jair Galvão. Tivemos lá, ele é um extraordinário, o Jair Galvão, o Papico, que também jogou aqui. Fizemos lá o Idinei. O Jair Galvão jogou uma temporada, fomos um ano e pouco. Chupinzinho. É, fomos campeões de todo o estado do Paraná. Tinha um estadual do Paraná, tipo, parecido com a nossa Copa de Zona aqui, né? Que dava, nós somos campeão em todo o Paraná. Mas vivia disso, vivia da bola. Só do futebol, né? Depois eu vim para o Guarani de Bagé, né? Já. Gilberto Machado me trouxe para o Guarani de Bagé. Falecido também. Treinador me trouxe para lá. Fiquei lá um ano, né? Aí depois do Guarani de Bagé, eu fui a Itumbiara, Goiás. Aí que vai o Osmar. Eu levo o Osmar junto, né? Nós fomos a Levo Osmarzinho, nós ficamos lá em Itumbiara. De lá a gente saiu para o lado dos opostos, né? Ficamos lá, Itumbiara, cidade linda. Fiquei em Goiás, né? Coisa, né? Às vezes até o Heraldo que estava aqui, eu comentava com ele, né? Eu já estive lá naquele estádio. Estádio lindo, né? Muito gostoso. Ficamos. Aí de lá a gente veio para o Poço, né? Aí eu dei umas rodadas por aí. Aí eu vim a Serro Largo. Na Aurora. Na Aurora. Eu vim, tive o São Luís aqui, fiquei uns dias aqui. Aí o São Luís fez um tipo de impresso. Foi eu e o alemão, goleiro, fomos para a Aurora. Eu, alemão, falecido Neneco, tijolo, fomos todos. O Miro, o irmão do Valdoino, fizemos uma... Uma barca. Uma barca lá. Eu sempre me acho que ali que a minha esposa natural celular me conheceu. Eu vi que ela pulava o muro para me assistir lá. Mas é... Dói doores, né? Mas isso aí é brincadeira, porque ela já estava em juízo. Claro. Mas é assim, eu sei mesmo, né? Que a gente foi lá. Hoje, infelizmente, tu jogou lá, tu sabe, hoje aquele estádio não existe mais lá no Aurora, né? Foi... Sim. E daí, lá eu encerrei a carreira, Luís. Encerra no Aurora. É, onde nasceu a minha... Nasceu o meu... O meu filho, o Joãozinho, nasceu lá ainda. Né? O Silvio Félix Modelo, né? Ficou lá, né? Olha... O pessoal que não pagaram ninguém, eu, ele me pagou todo o meu contrato, né? O meu bem ali, né? É. Eu também recebi um dia. Então, o pessoal vai dizer, ele me pagou certinho, né? Até tem umas coisas pituleiras que eu quero dizer assim, ah, eu... O Calejato, assim, diz, tu vai e depois nós te mandamos dinheiro. Ouvia muito isso, né? Bastante, bastante. Eu digo, não, mas eu sei o que conheço. Eu digo, aqui, eu vi pertinho, eu venho todo mês buscar aqui. Todo mês eu ia lá e disse, é, tipo... Ah, vai lá que nós esperamos um passo. Nossa, aí fica pra trás. Aí, infelizmente, né? Não... Já. Não acontece, né? Vamos lá, vamos dar um salto pra carreira como árbitro, João. Quando começa, quando tu toma essa decisão, porque... Ou já tinha uma atração, assim, durante os jogos, cuidava como se posicionava, como se comportava o árbitro, João? Nunca, Luiz. Eu não sabia nem... Hoje em dia, o jogador de futebol, hoje ele sabe da regra. Porque na base eu já te ensino a regra. Antigamente, não. Tu ia porque o que a árbitro falava, tu não acontecia. Então, tu vê, eu iniciei tarde, Luiz, na arbitragem. Eu parei de jogar futebol aos 35 anos. Eu estava em Juiz, eu sempre digo, a situação financeira não estava boa, eu estava desempregado, né? Apareceu um curso da Federação Gaúcha, trazido pelo Gilson Martel. E daí tinha um curso que era 240 horas do Sesc, né? Só que era um valor alto. Eu não tinha. O Martel foi lá em casa, e disse assim pra mim, João, eu sou que tu está em Juiz, tu parou de jogar futebol, né? Eu disse, sim. Se tu não quer fazer um curso de arbitragem, eu digo, mas olha, nunca, né? Eu digo, não sei nem, né? Dizendo, não, tu tem o perfil. Tu jogou futebol, né? Eu te conhecia, né? Eu apitei uma dor, tinha apitado, jogava aí. Daí diz ele assim, nós precisamos de gente, porque aqui tinha a delegacia, que era algum árbitro de federação, né? E a maioria não era. E o que eles queriam fazer? Eles queriam fazer só o núcleo da Federação Gaúcha, só árbitro de federados. E ele teve a rejeição. Então, o Martel quis fazer. Dizendo, não tem, doutor. Dizendo, ele vai lá no SESC, faz sua inscrição, e diz que todo teu curso eu vou pagar. Nunca me esqueça, 240 reais na época, porque se é dinheiro. Certo. Eu disse assim, mas doutor, como é que eu lhe pagar? Ele diz assim, tu vai se pagar, tu mesmo vai se pagar. Então, eu estou na arbitragem hoje, graças a ele. Fiz o curso, né? A gente fez o curso, nós fomos 35 árbitros, formados em Juiz, né? Na época. Vinha pessoal de Porto Alegre, nós fazia isso aqui de 240 horas. Foi em 97. Então, aí eu encaminhei na arbitragem. Aí, quando a gente se formou, aí começou a vir, mandava esses cursos, vinha material, pegava material, tinha que comprar fardamento, tinha que comprar coisas. Eu disse, doutor, estou desempregado, não tenho. Fazia, na época, eu jogava uns vicos, fazia na hora, no Jaldão, umas coisinhas. Ele vai pegando, João, manda anotar para mim. Mas como é que eu lhe pagava? E ele disse assim, não, um dia tu vai me pagar. Então, tá bom. Aí, quando passou, terminou o curso, daí de novo a 1, começar a trabalhar. Começamos com o amador, eu era auxiliar, antigo madeirinha, antigo madeirinha, hoje é auxiliar, né? Primeiro que eu era o amador, uma sumulada, lá numa Copa Amuplã, e eu fui auxiliar dele. Terminou o jogo, pagaram, eu digo, ó, doutor, já vai descontando o meu valor. Ah, tu não esqueceu isso, João. Pagaram ele, né, Luiz? Diz assim, ó, doutor, o meu já vai descontando aqui, eu ganhei na época, né? Eu não tinha ideia de dizer assim, eu disse, não, João, esse aí tu fica para ti, vai te motivar, o dinheiro está entrando para ti. Eu não quero agora. Tu vê, poucas pessoas fazem. Aí fui trabalhar no SESI, ele disse assim, tu tem que apitar, ele disse assim, eu tinha muito medo, né? Tu tem que apitar. Aí tinha o torneio do SESI. Na bandeira, tudo certo. Ah, na bandeira, estava tranquilo ali, né? E daí ele me disse para mim, diz, João, tem que apitar, tem que tirar a sineta, tem que apitar. E aí fomos no SESI, o torneio de meninos ali, o dia inteiro. Se ele é líquido, vai começar. Ele disse para o negócio. Aí ele trabalhava, quitava oito, nove jogos de manhã, no sábado, domingo, né? E daí foi tirando, daí dei uma mirada para ele. Aí fui quitando aos pouquinhos, né? Foi entrando dinheiro, era pouco, mas era bastante jogos. E eu fui pegando confiança, né? Aí tinha o Estadual de Amadores, e o Martelo era muito crítico. Ele era muito assim, ele era muito assim, se eu chegasse ali, tu visse assim, a tua camisa, o Luiz não está aqui, ele te... Cuidava dos detalhes. Muito detalhista, muito detalhista, né? E ele... Chegamos em... E não me toque, tinha o Estadual de Amadores, né? O primeiro que eu fui no Estadual junto com ele, eu ia auxiliar dele, né? Eu tirei meu fardamento, botei a chuteira, ele olhou. Só um pouquinho, João. Tirou a chuteira, uma dívida, disse que tinha uma puta grande. E a tua era o quê? Mas a minha era aquela, nem marca tinha, mas era o que eu tinha no momento, né? Aí ele me deu, bota isso aí, diz ele, acho que tem Sérgio, mas eu calço 39, era 42, digo bem certinho no meu pé, mas não tem problema, é o que eu estava esperando. Nassei nome com o Adidas, ele olhou a voz, ficou certo. Ele olhava se a camisa estava certinha, tu tinha que estar, ele era uma... E daí começou, né? E daí foi indo. Antigamente, eles pegavam esses torneios de Alegreta, em Santiago, era só uma pessoa de Porto Alegre. Eu fui nos pioneiros, em 99, eu fui convocado para ir a Alegreta. Né? O infantil. E daí, de lá começou, né? Ali dava visibilidade. Exatamente. Muito mais que um estadual de Amadores, um SESI, nem se foi. É, e daí começou, eu comecei a despontar. Aí o que eu fiz? Eu fiz muita amizade com o pessoal de Porto Alegre. Eu pensei, digo, eu tenho que começar por lá. Eu não posso, a escala vem de lá, eu tenho que começar por lá. A escala é assim, eu vinha aqui, o martelo escalava, né? Eles mandavam para lá. Hoje, eles já vêm por lá. Se o Fernando faz lá. O que eu ia? Eu ia a Porto Alegre na sexta-feira, eu ia de carona, eu conseguia carona, eu trabalhei no hotel, eu conseguia carona, desviajando, eu ia para lá. Então, eu trabalhava nos combinados da Saferes lá, que tem muito trabalho, trabalhava no sábado e no domingo. Pegava a grana boa inteirinha e vinha embora. Aí comecei... De segunda a sexta aqui no hotel e daí... É, eu ia para Porto Alegre. Pegava, estava lá e estava com eles lá. E fiz amizade. Eu tinha uma amizade muito grande dentro dos Bambam Bambam de Porto Alegre. Pelo jeito, não errava muito, porque senão teria sobrado já, né, João? Com certeza. Então, aí eles começaram a questionar. Uma vez eu questionei o seu Barreto, na época, os velhos Barretos, mas tem arcos bons no interior. E uma palavra que sempre disse assim, João, para ser bom, para me trazer para Porto Alegre, para te pegar a escala em Porto Alegre, tem que ser melhor do que o que eu tenho aqui. Porque senão, eu vou pegar daqui, eu não vou te trazer de Rio e fazer 500 quilômetros. Sim. Ele tinha essas coisas. Eu vou pegar aqui e está na minha frente. Tu tem que ser melhor do que eu tenho aqui. Tu tem que ser o que tem hoje. Um Darão que mora em Santa Maria, o Gaciba morava em Pelotas, mas que é do lado. Tu tem que ser fora de sério. Mas eu consegui, pela idade, eu conseguia chegar. Então, eu sempre comento, Luiz, eu, na arbitragem, eu senti sempre realizado. Eu fui muito bem, muito bom. Eu sempre disse assim, isso não é uma, uma arrogância, uma coisa, falta de unidade. Eu fui bom, na verdade. Posso me considerar bom. O dia que eu estou na sala da minha casa, coloquei no 39 e o João me aparece na tela, eu digo, mas ele atingiu o objetivo dele. Isso aqui é bem assim, Luiz, aos 50 anos, a federação, né, tu histórias, a tua idade, né? Aos 46, com 47, eu digo, pô, já estou, eu tinha apitado, eu apitei tudo que tu imaginar de jogos, eu apitei, da estadual, de amadores, profissional, eu apitei jogos da primeira divisão, eu apitei jogo, então, tudo que tu imaginar... Segundona Gaúcha, que é o pior para apitar, tu apitou. Eu apitei e eu chegava nas finais sempre, nos quartos de final, que é difícil, eu sempre cheguei nas quartos de final, no trato de final, apitando a segundona, apitei a copia do segundo semestre, né, daí, assim, aos 47, e eu recebo um chamado, o senhor Fernando, me ligou, João, tudo bom, tudo bom? Diz ele assim, tu tem alguém em Porto Alegre amanhã? De hora? Tem, tem, diz, o que que aconteceu? Diz, não, nós estamos selecionando, tu foi, nós te indicamos para te disputar o campeonato brasileiro da série sub-20, pô, eu digo, aos 47 anos, tanto guri, é o sonho que todo, o árbitro pensa, eu que já meia idade, tá bom, já apitei tudo, fui a Porto Alegre, escalado, campeonato brasileiro sub-20, que é a 49, aí ele já me deu a escala, tu já, tu apita Atlético, Atlético Paranaense, aliás, Curitiba, Curitiba e Internacional, o jogo deles assim, para mim, o jogo da televisão, do 39, 39, ia para lá, coisa tal, ia para cá, ia para lá, chegando em Santa Rosa, era o pessoal do Porto Alegre, chegando em Santa Rosa, tem até o Ródio, que é o melhor do Ródio Goulart, que estava lá, porto Alegre, o Teixeira que parou, o pessoal estava lá, aí, o João, coisa tal, porque eu conhecia alguns desses novos, né, ele me deu uma escala, que eram dois jogos, um na televisão eu transmitia, outro não, chegamos lá, na época, ele mandava um encarregado, esse rapaz aí, é uma pessoa que, do futebol, foi para mim um ídolo, chama-se Braulio, o garote ouro, um amiguíssimo meu, de todos os sentidos, e ele estava lá, para organizar, chegamos lá, pela federação, ele era, ele era pela federação, estava lá para organizar, cuidar os árbitros e organizar, chegamos lá, daí, jogamos na terça-feira, terça e quinta, só lá na quarta, terça e quinta, ele assim, diz, o João apita o jogo segundo, o jogo da televisão, o Zé Porto Alegre derrubaram, mas não, mas eu, nós saímos de lá, eu digo, olha, a escala está, o senhor Fernando, não deixe para o xoto, o João apita, o jogo da televisão, o Roger Goulart, que está hoje, no CBF, faz o jogo, a preliminar, já ficou meio, prima, sabe Luiz, pô, quem é esse cara? aí, se fomos falar, tranquilo, mas eu, até então, ali dentro eu dominava, mas, por causa da televisão, tu fica meio, aí eu sempre mexo, entramos com a lá, ajeitamos, sorteio da moeda, pá, e eu fui levar o apito, e as pessoas, para, espera a televisão, quem vai decidir, tudo era novo, para ti, era novo, tudo era novo, passou por isso, tudo, eu queria apitar, eu queria dar o primeiro apito, para tocar, e quando eu fui, a sorte que eu olhei, espera, porque tem que estar o sinal, porque as coisas podem, claro, aí, o jogo, muito bom, depois, o ano seguinte, fui colocar de novo, já com o Voade, com todos os pessoal, com o Darong, todo de novo, fui muito bem, essa turma começando também, tudo começando, tudo bem, e no terceiro ano, Luiz, que era para encerrar, depois, eu vou ao Porto Alegre, dele assim, João está encerrando, doutor Fernandes, sim, diz ele, eu vou ter uma oportunidade, no Campeonato Brasileiro, só passa o teste físico, eu rodei o teste físico, o que que faltou? Faltou, acho que eu sei a idade, né Luiz, faltou uma coisa, faltou, não sei o que foi, eu rodei no teste físico, fiquei fora do terceiro, o Campeonato Brasileiro, ele só fez assim para mim, a oportunidade eu te dei, sim, e eu estava me preparado, porque assim, eu me preparei muito, Luiz, eu tinha, eu fui nos caras interior, que poucos, quando mudou os testes físicos, eu contratei, aqui, tinha um personal trainer, treinava comigo, Leandro, que é professor de personal hoje, mas saia às 6 horas da manhã, nós íamos lá treinar, porque era só velocidade, né, antigamente era um Cooper, quase só velocidade, são 22 piques, velocidade, quando metade, sabe, me faltou dois piques. Tá, João, tu jogou de lateral, e foi árbitro, vamos entrar nessa parte, que envolve a torcida, e o que, tu ouviu tudo, de xingamento, nesse período, como é que tu administrava isso? Luiz, Luiz, assim, tu tem que, tu tem que ter uma personalidade muito forte, né, para te administrar, mas isso que está acontecendo, Luiz, aconteceu muito, né, mas esse, o que está acontecendo agora, que tu diz, de racismo, tu ouviu muito, muito, antes de tu chegar no campo, que o pessoal já te, sabe, já te, já tinha as humilhações, antes de ver tu apitar, né, é isso, é isso, sabe, então, hoje em dia, né, que tem outros métodos, né, então, antigamente, a federação exigíamos, nós de, de eterno, no estádio, que eu achava bonito, chegava o eterno e gravata, né, hoje em dia, tu já sabia a arbitragem, então, isso aí, já chegava, tipo, ah, o fulano, olha ali, eterno, quem é isso, sabe, então, tu tinha, mas eu sempre fui, nunca me deixei, sabe, Luiz, eu sempre tinha um personalidade muito alto, nunca me deixei, as pessoas me, né, por cima, então, isso acontece, uma ocasião, bem rápida, assim, eu fui, me chamaram a pitar um estadual, na final do campeonato, lá em, em Planalto, né, municipal, lá, tinha nome, na época, isso do Darão que faz hoje, por tudo, né, valor de bom, tu vai lá e fora, e vem a pita, e aí, fui lá, ajeitamos lá, aí, um cara, da Secretaria IT, assim, diz, aquele cara, tá ali na tela, ali, lá de dentro, é o prefeito, mas ele patifa todo, ele manda todos os jogos, eu digo, é, o meu jogo, ele não vai patifar, ele ninguém tira ele, digo, eu, né, digo, eu vou cortar o mal da país antes de começar, aceitamos tudo, estima, tá, papá, e eu não fui grosso com ele, eu cheguei perto dele, disse assim, tipo, fulano aqui, esse é o bar, tá, tá, e eu sou prefeito, não tem problema, o senhor vai assistir o jogo lá em cima, aí, ele diz assim, quem é tu, pra me tirar de dentro do estádio, tu com aquela palavra, né, sim, sim, eu digo, não, eu sou árbitro, aqui dentro, mando eu, e o senhor vai assistir lá fora, tranquilo, depois, na hora da premiação, o senhor, com certeza, vai ir pra cá, e ele disse, eu não vou sair, chamei, a segurança, né, aí tu imagina, como é que ficou o clima, pra começar, pra começar, mas tinha que enfrentar isso, eu vou deixar, eu vou deixar ele, né, ele dá o vitaco, ele tinha um time que ele torcia, e a sorte que o cara me avisou antes, né, que ele não foi, então, terminou o jogo, depois, ele veio no vestiário, ele disse assim pra mim, nunca ninguém fez o que o senhor fez, me deu os parabéns, eu digo, o senhor sempre teria alguma coisa, alguém faria, certo, e depois tem muitas coisas, Luiz, mesmo no vestiário, querer te, durante, no intervalo, antes do jogo, antes do jogo, eu optei aqui em Santo Ângelo, é bem rapidinho isso, Santo Ângelo e, Santo Ângelo e Bagé, Santo Ângelo teria que ganhar, pra passar pra outra fase, chegando no vestiário, até o Luciano, que jogou aqui, goleiro, zagueiro, tava fora, aí ele, ah, temos o vestiário, tô assentando, me ajeitando lá, tô me ajeitando, veio o presidente, entrou lá, tudo bem, tudo bem, tá, daí diz ele assim, Deus, nós, o senhor sabe, o jogo é difícil, é, porque a gente sempre traz leitura do jogo, o senhor diz que o jogo é difícil, tá bom, tá, sabe o que tá em jogo, né, eu sempre imagino que fazer leitura, o que tu vai apitar, sim, né, depende do que tu vai apitar, tu faz o jogo, né, se o jogo, tu não vai incendiar um jogo, que não vale nada, ele diz assim pra mim, diz, pois é, nós precisamos ganhar do jogo, nós precisamos ganhar hoje, nós estamos, eu estou pelo ele sentado, nós precisamos ganhar, ele diz assim, pois é, que bom, só fazer gol, diz Pedro, daí ele diz assim, o senhor tá sendo mal interpretado por mim, eu digo, não, eu digo, o senhor tem que falar que tem que ganhar para os seus jogadores, pra mim não, eu não faço gol, diz Pedro, eu digo, quando eu jogava, eu jogava bem, diz Pedro, então vai lá, avisa eles lá que tem que ganhar, ele diz assim, e o senhor tá fora do, pode sair, mandei chá-la brigar, tirou, então eles vinha, tem que questionar, ver se tinha alguma chance de ali já, e antigamente também era muito difícil, hoje tá mais fácil, hoje tu apitou o jogo, tu vira as costas, vai embora, você tinha que esperar para te receber, recebia deles, isso aí era muito difícil, eles vinha lá, ah, meu time perdeu, tu fez uma porcaria de arbitragem, tá, tá, e tu disse, mas o que, vou te dar um cheque, não nem vou te pagar, tu tem que aguentar esses desafios, hoje não, isso aí depois, Peroni foi uma grande pessoa, só que o novo eletro, tu foi um profissional, disse assim, o que acontece, vai lá, pita, pega as coisas e vai embora, a federação te deposita, teu dinheiro na segunda-feira, tu não fica lá esperando, às vezes o cara te deixar uma hora e pouco lá, ou tu chegar no estádio, e tu olhar assim, tem 20 torcedor, aí tu calcula o teu borderão, e dá onde é que vem o dinheiro, se a torcida te paga, uma vez em Cruz Alta, o Rio Grande do Sul não pagava o pessoal, o Rio Grande do Sul, e eu fui, o Rio Grande do Sul e Itacoara, ali em Cruz Alta, porque é um do Rio Grande do Sul. E daí, o pessoal disse assim, olha, o último jogo eles não pagaram, já. Disse o garante, tu vai lá, endurece e paga, eles pagam, sabe, porque tu não tem, tu não tem, tu tem que fazer o jogo igual. Aí, não sei lá, tocou o jogo, no intervalo, disse assim, para o cara, chamei o cara delegado, diz, olha, eu quero, deu o borderão, diz ele, ah, mas eles não, custo pagar depois, eu quero, eu tenho uma ordem, a federação, não é a ordem nenhuma, eu digo, porque eu tenho que receber agora no intervalo. Dizemos, mas nós não temos, eu digo, olha, então não tem jogo se não tem, e eles estão ganhando o jogo, eu digo, não tem jogo se não tem, e a pessoa está se lotada. Aí, deu uns 15 minutos normal, né, não voltou, deu uns 5, o pessoal ficou, e o cara disse assim, eu vou buscar o dinheiro, eu vou buscar no mercado o dinheiro, eu vou trazer para o senhor, eu digo, o senhor que sabe, eu digo, vou dar mais 5 minutos, se não vir, eu vou ter que entrar. Claro. Aí, eu disse assim, eu disse assim, para o meu auxiliar, do lado de casa, eu disse assim, eu digo, vamos ter que ir, adora as horas, já tem 20 minutos e coisa, vou botar o que na suma, que não sei, quando estamos entrando no turnizinho, o cara correu na cerca, ele disse assim, estou com o seu goleiro aqui, voltamos, e aquele vestuário era ruim, eu disse assim, para o meu auxiliar, confere ligeirinho, e bota na meia, vamos ter jogo. Entramos no, entramos no estádio, no segundo tempo, no campo, o Luiz Brás, do outro lado, está lá, diz assim, João, o Luiz Brás, preparador físico, eles te deram um cheque, não pega que é fria, mas ele sabe que ele, correu boato, que todo mundo já sabia, que não ia ter no segundo tempo, porque não tinha goleiro, então, as coisas pitorescas, muito, daí o Luiz Brás, dizia, é cheque, mas eu estou sabendo que ele tinha, que passar para receber, mas eu tive a felicidade, ao mês dele, nunca fui assim, como é que se explicar, nunca, sempre recebi meus jogos, certo, e às vezes o cara fala, o árbitro do futebol, isso é uma coisa, que é invirídica, o árbitro do futebol, que nunca saiu de Cangurão, nunca pitou jogo nenhum, teve também? Teve, teve, o árbitro diz assim, eu nunca fui, fui agredido, fui agredido, quando eu fui agredido, depois eu já tinha parado a pitar, então, os amadores, mas profissional, nunca fui, mas saí de Cangurão, mas saí, saí, não teve o árbitro, que não disse assim, o cara disse assim, eu nunca saí, nunca pitou, certo, ou foi caseiro, ou foi o time da casa, atendei, isso, tu vai sair sempre, no agosto, certo, então, coisas que tu acostuma no futebol, tu vai aprendendo, uma vez, palmeirense e glória e vacaria, eu estava no gol, eu queria jogo, queria jogo, queria jogo, olhei, zero a zero, o jogo, era bom para os dois times, os dois times estavam bons, classificados, glória e vacaria, palmeirense, 45, o João levanta, quatro minutos e acréscimo, quatro minutos e acréscimo, sai o vacaria, 1 a 0 para o vacaria, aí o palmeirense queria, meu irmão, acosta, nos acréscimos, quatro, quatro minutos, eu levantei quatro minutos, eu queria jogo, queria saltar no auge, 1 a 0, mas daí eu sempre fui, o meu Santos me ajudou, empatou o palmeirense, 1 a 1, beleza, só que nesses quatro minutos, deu três expulsões, que não precisava ter acontecido, era só não dar os acréscimos, o barato me ligou cedo, o que que tu fez lá, o 0 a 0, era bom para os dois, o empate era bom para os dois, tu deu quatro minutos, nesses quatro minutos, três expulsões, então assim, tem coisas, isso o cara de cima, que foi assim, tu tem que dar os acréscimos, as coisas, quando tem foco televisão, tu tá marcando, estão cronometrando ali, aí tu tem que acréscimos, senão quem sabe é tu, isso aí, aprendizado permanente, né João? Toda hora, toda hora, tu tá aprendendo, eu aprendi muito, eu sempre falo, esses meninos que estão iniciando agora, esses seguintes me ligam, até esses dias agora, faz um mês e pouco, a Federação me mandou um fardamento novo, se eu queria pitar um amador aqui em Birubá, sabe? Veio até estar lá em casa, e aí? Daí balançou, balança, 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 é um amador lá, só que o amador de Birubá é muito bom, é um amador, o pai do Roger Guedes tem time, joga o Wagner, aqueles caras, o Baja, treinador nos times, sabe o livro, mas eles conhecem, só que, é uma coisa que mexe contigo, eu quando parei de pitar, me deu uma depressão, bastante, não estava preparado, para ficar domingo em casa, não, até assim, esqueci, eu optava quarta domingo, quarta domingo, aí quando eu nasci, eu sabia que não ia, meu, que a escala sai pela, pela internet, né, eu ia lá no computador, a mulher disse assim, a mulher disse assim, não está mais, está olhando, porque eu não era, que a escala dos outros, eu já estava, sabe, aí domingo, lá ficava, daí apareceu os amadores, eu digo, não quero mais nada, terminou, fiquei assim, sabe, então é custo, tu ficou assim, tu fica naquele, tu chegava, mas assim, é muito bom, a arbitragem me ensinou muita coisa, tu conhece bastante, então, tu conhece no futebol, então agora, a oportunidade que tu me deu, de entrar na arbitragem, a oportunidade que tu conquistou, né, mas assim, mas tem que ter um, né, que a gente vai pensando, tentando, tu sempre me dando as coisas boas, né, da vida, então tu vai aprendendo, mas é muito gostoso, e é muito bom, e tu desmiciliar, mas a mulher fica assim, tu vai assistir mais um jogo, tu vai olhar os comentários disso, tu vai, tu sempre aprende, eu sempre digo para os guri que estão iniciando, vocês tem que assistir jogos, ver o que tu faz, não só o que ele faz bem, o que ele faz errado, bati, né, eu assistia muito o jogo, olhava, porque daí tu olha com outros olhos, tu não olha o futebol, antes eu olhava com o futebol, claro, mas tu olha, arbitragem, arbitragem, tu olha, mas acho que errou ali, então, isso, isso te ajuda muito. Eu imagino que tu lamente muito, não ter pego essa parte do VAR, para fechar a nossa conversa, que barbada é essa, ou complicou a vida deles também? Não, tem muita gente que não gosta disso. Árbitro? Não, até árbitros, muita, pessoal da imprensa, também não gosta, da demora. Exatamente, isso assim, uma coisa que eles estão aperfeiçoando é a demora, mas assim, o VAR é uma coisa que veio para ficar, uma coisa boa, que tira coisas que não, que tu não via, que tu não conseguiu, e o VAR não tem condições de tu ver tudo, tu tem segundos, tu deu um pêndulo, tu não deu, tu não tem assim, aquele replay para dizer, vou voltar, o VAR te dá essa oportunidade, né, e tu lá, tu confira o que o cara está vendo, vem duas, três vezes, te chama, né, impedimento, a única coisa que está faltando é a demora, né, o momento que você acertar a demora, é a demora. E na Europa já não demora tanto, não demora tanto. É aqui ainda, com as linhas, é aquelas coisas, outra coisa, o futebol, para te apitar na Europa, é muito bom, porque o jogador é disciplinado, o jogador europeu é mais disciplinado, o jogador brasileiro até hoje, eles estão brigando com o VAR, o VAR deu, o cara disse assim, não sou eu, o VAR me deu lá em cima, eles estão complicando, eles estão fazendo cenas que tu não existe, às vezes eu falo assim, o jogador de futebol brasileiro, eu joguei, eu sei como funciona, ele é um artista, ele tem que trabalhar em novela, ele encosta a mão no peito, ele bota a mão no rosto, a televisão está vendo, isso vai ficar ridículo, então isso aí é bastante complicado, mas também o árbitro brasileiro tem uma coisa, para mim hoje na atualidade, o melhor árbitro que tem é o Astro Pitana, ele tem personalidade, se ele achar que o VAR achar que não, tu pode ver os jogos dele, ele chama ele, ele ocupa muito pouco o VAR, e o VAR se comunica a ele, ele chama para ele, tem que ter personalidade, tu não pode ficar como o VAR, numa bengala, tu está indeciso, vou chamar o VAR, o VAR que, eu lavei minhas mãos, eles falam assim, o caso diz assim, o VAR deu, ele não tem personalidade a dizer, né? Parte 1 da entrevista, isso aqui, vem parte 2, 3, 4, que a conversa ia longe, aqui com esse grande amigo, João Carlos dos Santos, com suas histórias aqui, dentro das quatro linhas, fora, muito obrigado, por ter nos visitado, aqui na Casa da Terra Vermelha, João. Que bom Luiz, que bom, isso aí é muito bom, a gente está aí, acompanhando esse trabalho, está fazendo, muito bom, eu acompanho, que bom as oportunidades, está fazendo bastante coisas, isso aí é muito bom, eu fiquei muito feliz, com o convite, e eu acho que, alguma coisa, deu para o pessoal, e só para encerrar Luiz, bem assim, ligeirinho, o pessoal não sabe, o que é um árbitro de futebol, o que ele precisa, para ser um árbitro de futebol, além de ele passar nos testes físicos, passar no custo, um árbitro de futebol, às vezes o cara vai lá no campo, é seu isso, seu ladrão, seu aquilo, um árbitro de futebol, a cada seis meses, ele tem que estar com a ficha limpa em tudo, ele não pode ter uma ficha crime, ele não pode estar no SPC, ele não pode estar em Serasa, ele não pode ter crime, nada, de seis em seis meses, então a pessoa é íntegra, ele pode errar no campo, mas fora disso aí, ninguém pode falar nada dele, seis em seis meses, se tu tiver uma coisa, tu está fora, enquanto tu não regularizar a tua situação, então essas coisas que, muita gente fala bobagem, né? Histórias de vida, aqui no tempo todo, nesse projeto, com a agência de publicidade, Terra Vermelha, aqui na 12 de outubro, 103, com a José Bonifácio, hoje com o João Carlos dos Santos, a nossa atração, sigam nos acompanhando, até a próxima!